Olá, bom dia a todos, novamente bem-vindos novamente nesse segundo dia do nosso quarto do Simpósio Ferroviário. Eu tenho aqui o prazer de anunciar a primeira palestra técnica do dia de hoje e tenho o prazer também de anunciar aqui o meu colega de departamento da Universidade Federal, o Natan Stray. O Natan, ele é engenheiro mecânico, mestre, doutor em engenharia mecânica aqui pela Universidade Federal do Espírito Santo e professor do nosso departamento de engenharia mecânica desde 2020. Ele tem experiência na área de engenharia mecânica, ciência de engenharia de materiais, atuando principalmente em tribologia, materiais cerâmicos e defeitos de rodas ferroviárias. Hoje ele vai ministrar a nossa palestra aqui sobre efeito da temperatura no desgaste, contato roda trilho. E, Natan, estamos muito felizes de você ter aceitado o nosso convite e estar aqui para dividir o conhecimento com a gente. Obrigado, fique à vontade. Ok, bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer aí o convite de toda a comissão organizadora e do professor e colega de departamento aqui na UFIS, o professor Guilherme Fabiano. Muito obrigado pela oportunidade de ministrar essa palestra. Vocês conseguem ver minha tela? Bem, então, eu vou tratar, né, então, do efeito da temperatura no desgaste, no contato roda trilho. É um tema que a gente vem estudando aqui no grupo de pesquisa do Laboratório de Tribologia, Corrosão e Materiais, da UFIS. É um pequeno sumário da apresentação. Então, vamos tratar dos fundamentos de aquecimento por atrito e temperaturas do contato, assim como os fundamentos de desgaste por visamento. E, em seguida, vamos unir esses conceitos para destacar a importância da temperatura no desgaste de rodas e trilhos ferroviários, abordar sucintamente a pesquisa que está em andamento no nosso grupo de pesquisa, aqui do Tricormat e UFIS, e, por fim, concluir. Bem, vamos iniciar com a primeira parte, né, a partir de fumar, atrito e temperatura de contato. Bem, quando dois corpos, né, como mostrados nesse diagrama aqui à esquerda, eles deslizam um contra o outro, temos um meio intermediário, como lubrificante, contaminantes, partículas, entre outros. Existe a geração, a dissipação de energia na forma de atrito, né, onde a energia cinética do movimento se converte em atrito. Na verdade, essa energia é distribuída em, por exemplo, energia de deformação elástica e plástica, né, nessas superfícies, em energia de fratura para produzir novas superfícies, ou seja, formar novas partículas de desgaste, e energias de processos secundários, como reações químicas que ocorrem na superfície, oxidação, por exemplo, vibrações, ruído, entre outros, né. Mas a maior parte dessa energia do atrito, na verdade, é dissipada na forma de calor, né, se convertendo em aumento de temperatura no contato. E esse aumento, e essa temperatura no contato tem implicações muito importantes, tanto no atrito, como no desgaste, que é o foco da apresentação. Algumas definições que a gente usa em tribologia, que é a ciência que estuda o atrito, o desgaste, e também a lubrificação, em relação à temperatura no contato entre esses corpos, né, temos dois corpos aqui em deslizamento, com uma certa velocidade, e temos uma temperatura chamada volumétrica, ou média, que seria a temperatura ambiente no qual aqueles corpos estão submetidos. Então, é uma temperatura que está distante do contato, tem uma duração longa ou permanente, né, e, em geral, tem magnitude baixa. Então, seria a temperatura ambiente mesmo. Agora, devido ao aquecimento pelo atrito, como a gente abordou, há um aumento de, chamado aumento de temperatura nominal, é aquele que se encontra dentro de toda a região que entra em contato aparente, né, entre os dois corpos. Então, é uma região próxima do contato, da ordem de grandeza, aí, de 100 micrometros ao milímetro, e a duração curta, né, a duração deste contato, dessa área aparente. Em geral, tem uma magnitude média, o que geralmente se consegue medir com termopares e termografia no infravermelho, por exemplo. Agora, se dermos um zoom, uma ampliação aqui, né, na região do contato, conseguiríamos observar, né, temperaturas ainda maiores, né, devido ao contato de asperezas, ou seja, como as superfícies são irregulares devido à rugosidade, o contato dessas asperezas, né, por serem muito pequenas, gera uma pressão de contato muito elevada, e essa pressão de contato elevada vai resultar em altíssimas temperaturas, que podem chegar da ordem de 300 a 1.500 graus Celsius, dependendo das condições, né, e também tem duração muito curta, né, que é a duração do contato entre duas asperezas da rugosidade superficial. Bem, a temperatura total, né, no contato seria uma soma dessas três parcelas, né, que ali ocorrem, né, a temperatura volumétrica, o aumento de temperatura nominal e o aumento de temperatura, que é chamado temperatura flash, né, porque ocorre instantaneamente, e aqui nessa imagem, né, numa pesquisa aí no final, da década de 80 do Quinn, um pesquisador nesse assunto, mostra, né, uma área de contato de um aço ferramenta, que é essa área de contato circular, aparente aqui, e ele é registrado em contato contra um disco de safira, né, que é transparente, e aí conseguiu-se, então, fazer um registro fotográfico desses pontos mais claros aqui, que são as asperezas, que estão muito mais aquecidas que a região ao redor da área aparente de contato, que é essa área circular toda aqui, certo? E como determinar, então, essa temperatura, uma vez que ela influencia de forma marcada o atrito desgaste, primeiro se modela analítico ou numericamente, utilizando propriedades, materiais, funções de propriedades térmicas e também geometria, ou através, né, abordagem experimental, por exemplo, através de termopares, termografia no infravermelho, ou mesmo inferindo a temperatura daquele contato devido a transformações metalúrgicas que podem ocorrer, então, no material. A partir dessas transformações metalúrgicas, você infere a temperatura. E qual seria esse calor gerado pelo atrito, né? O fluxo de calor, né, que é o calor, né, energia por unidade, potência, né, por unidade diária, seria basicamente a multiplicação entre o coeficiente de atrito, a pressão de contato e a velocidade de deslizamento entre as superfícies. E, em geral, os modelos, né, pressupõem que toda a energia do atrito é transformada em calor, na verdade, ela geralmente é a fonte mais importante de dissipação de energia do atrito. Basicamente, para determinar essas temperaturas no contato, inicialmente, a temperatura flash, né, que depende basicamente de fenômenos de condução naquela, na ponta das asperezas, e é pouco afetado por convecção ou mesmo radiação, não há tempo desses fenômenos ocorrerem, basicamente, consiste em resolver essa equação, que é a lei de Fourier, dadas as condições de contorno. Não entraremos em detalhes aqui, né, de como resolver essa equação, mas, para ficar claro, que é daqui que partem as soluções tanto analíticas quanto numéricas, né, e nas condições de contorno, né, inclui-se a geração de calor por atrito na interface. Então, aqui, apenas como um exemplo, né, para ilustrar uma solução analítica, aqui de um contato, né, que está mostrado nessa figura à direita, uma faixa uniforme, que é a fonte de calor devido ao atrito, e o material, o sólido aqui abaixo, o semi-infinito, sendo, deslizando, né, com uma certa velocidade. Então, a solução daquela equação de Fourier, essa expressão gigante aqui, também não entraremos detalhes, mas o que importa é analisarmos este gráfico, né, da temperatura que está adimensionalizada aqui, em função da largura ou do comprimento desse, as dimensões, né, onde essa faixa vermelha aqui, ó, determina a largura do contato. Então, vejam que a temperatura também aumenta fora do contato, como é óbvio. E cada curva dessa é desenhada, é plotada para um parâmetro chamado número de peclé, que depende basicamente da velocidade e dimensões e também propriedade de material, a gente vai ver no próximo slide. E aqui percebam que essa distribuição de temperatura não é uniforme ao longo da área de contato e ela se concentra na borda de saída em geral no contato onde se observa as maiores temperaturas, portanto, os fenômenos mais importantes afetados pela temperatura estão aqui. Então, aqui uma expressão resumida deste parâmetro. Esse número de peclé é um dos números mais importantes aqui para a gente analisar o problema, é uma razão entre, é um número adimensional, né, que é uma razão entre as taxas de advecção e difusão de calor, a advecção é simplesmente o transporte de uma quantidade ou substância como o calor através do movimento e o corpo, né, onde a convecção, que é um termo mais comum e mais conhecido, né, seria um caso particular da advecção. Então, a razão dessa taxa, né, transporte de calor pela difusão, que é pela condução térmica deste calor para a superfície. Então, ele basicamente depende da velocidade, da largura da área de contato, a letra B aqui, e da difusividade térmica, né, que é a condutividade dividida pela densidade do material. Então, se a gente tem um baixo número de peclet, como ficaria o perfil de temperatura, né, ele seria mais concentrado ao redor do próprio contato, certo, e alcançaria profundidades maiores ao longo da superfície. Em geral, essa temperatura aqui também atingida são menores, a magnitude das temperaturas são menores. Ao passo que, para altos números de peclet, esse calor, né, ele se estende ao longo de toda a superfície e uma dimensão horizontal aqui, no caso, né, ao longo dessa superfície está sendo deslizada, mas atinge profundidades menores, apesar das magnitudes serem muito maiores de temperatura no contato. bem, temos, essa aqui seria falada até então na parcela para determinar aquela temperatura flash instantânea, mas também temos um aumento chamado aumento nominal, que seria isso, né, peguemos o exemplo do contato roda-trilho, então, uma área de contato da roda contra o trilho, que tem basicamente um diâmetro típico, de 10 a 15 milímetros em diâmetro no reservi-hole, então, essa área de contato ao passar pelo trilho da roda, ela vai sofrer um aquecimento pelo atrito. Ao sair do contato essa região da roda, ela vai começar a resfriar e ela pode ir tendendo a chegar à temperatura ambiente, mas, se o próximo contato ocorre sem que antes tenha chegado à temperatura ambiente, haverá, então, um aumento, né, residual de temperatura e aí, esse aumento dá-se o nome de aumento de temperatura nominal. E aí, esse aumento vai depender das condições de contorno, como convecção, radiação, geometria dos corpos, tempo, e da área nominal do contato, aquela área aparente onde todo contato ocorre, e não somente da área real, né, na escala das asterências. Bem, aqui um ensaio típico, o pino disco, a gente vai ver que essa configuração mais utilizada vai estudar o desgaste por deslizamento, puro, né, que basicamente é um pino fixo e um disco que está em rotação, e alguns parâmetros aqui que influenciam, né, que determinam, na verdade, a temperatura do contato, como, por exemplo, né, a condição de contorno devido à radiação, coeficiente, desculpa, de convecção, né, então, coeficiente de convecção, tanto da superfície do disco quanto do pino, os fluxos de calor que entram tanto no pino como no disco, e para uma modelagem, né, mais simples, essa, esse aumento de temperatura nominal pode ser modelado por condução unidimensional, é, primeiro, desprezando os outros termos de convecção, radiação, e aí, é, o fluxo de calor nominal nesse pino, é, vezes seu comprimento dividido por sua condutividade térmica daria o aumento de temperatura nominal, da mesma forma para o disco, né, que avaliamos através de sua espessura, nesse caso, simplificado. Só que esse calor que entra tanto no pino quanto no disco, nós não sabemos quanto é, nós sabemos somente o calor total, a gente já falou lá no começo, né, o fluxo de atrito vezes pressão vezes velocidade. Então, define-se uma razão de partição de calor, quanto de calor vai para um corpo e para o outro corpo, e aí, utilizando o postulado de bloco, né, que fala que a temperatura máxima no contato é igual para ambos os corpos, consegue-se, então, utilizar essa condição de contorno para calcular a partição de calor e aí, assim, determinar a distribuição de temperatura nesses corpos. Então, essa partição de calor vai depender, obviamente, das propriedades térmicas de cada corpo com uma condutividade térmica e do número de Peclet, como a gente viu, se tudo for constante, material e tamanho da área de contato, vai depender, basicamente, da velocidade. Então, aqui um exemplo para o caso do pino disco, né, aqui estamos vendo um disco, uma simulação numérica que a gente encontra na literatura, aqui um disco, né, e aqui a região do pino circular em contato, esse disco está girando, o pino está pressionado contra ele, e aí vemos que para baixas velocidades, todo o resto constante, ou seja, número de Peclet baixo, o calor, né, que essa região, a temperatura maior é essa região amarela e a temperatura menor é a região azul, o calor fica mais concentrado ao redor da área de contato aqui do pino. Ao passo que para altas velocidades, né, esse calor se distribui mais ao longo da trilha de deslizamento, ou da trilha de desgaste, como prefiram, como mostrado anteriormente, né, então esse número de Peclet descreve bem essa distribuição de temperatura aqui em regime permanente. E aqui um outro resultado que eu trouxe da literatura do Kennedy Chan, que mostra aquelas três parcelas de temperatura sendo medidas durante o ensaio, onde foi ensaiado um elemento que é o próprio termoparco, o sensor de temperatura foi utilizado como corpo de prova, então, aqui conseguimos ver, né, a temperatura ambiente de mais ou menos 20 graus Celsius, e aí temos o aumento nominal de temperatura, uma vez que a configuração é bem parecida com a do pino disco mostrada, é de cerca de 40 graus Celsius aqui, né, então esse aumento de temperatura chegando a 60 graus Celsius. E temos aquela parcela de temperatura flash, né, que tem os tempos onde ela ocorre é muito pequeno, né, mas a amplitude é muito alta. E por que ela é tão importante? Porque é aqui que acontece desgaste, e aqui que acontece o atrito, é aqui, é onde o calor é conduzido, é no pico das asperezas, por isso é tão importante essa temperatura. Bem, vamos abordar a segunda parte agora dos fundamentos do desgaste e do deslizamento, então, a teoria mais amplamente difundida aí sobre o desgaste e do deslizamento foi proposta lá na década de 50, por Archer e Rohn, simultaneamente, eles consideram o contato entre duas asperezas aqui circulares por simplificação e elas deslizando umas contra as outras e esse contato, né, a área real de contato, né, esse conceito que é diferente da área aparente de contato, a área real que é a área de contato das asperezas, ela é basicamente proporcional à carga quando o contato tem natureza plástica, ou seja, há deformação plástica nessas asperezas e daí essa essa deformação plástica vai depender de uma propriedade muitíssimo importante da superfície que é a dureza, né, então daí que vem a equação de Archer demonstrada aqui abaixo que relaciona a taxa de desgaste que em milímetros cúbicos por metro, por exemplo, com a carga normal W e a dureza do material inversamente proporcional a dureza do material mais macio, né, porque é essa que determina a área de contato real e temos um coeficiente, né, que seria um coeficiente de severidade ou um coeficiente K, coeficiente adimensional de desgaste que basicamente representa a probabilidade de formar uma partícula devido ao contato entre as asperezas, tá, então, esse contato plástico, né, existem mecanismos de deformação plástica, né, e aqui esses mecanismos, né, ao contato de duas asperezas, né, eles vão deformar a superfície quando há um esgotamento plástico, pode-se propagar uma trinca através de micro vazios em uma dessas superfícies, por exemplo, da roda ou do trilho e vai depender basicamente das durezas, né, desses materiais. Essas partículas de desgaste, em tribologia chamamos de debris, né, elas podem atuar protegendo ou não o contato dependendo da dureza que ela possui e quando a razão de dureza entre os corpos, né, trilho e roda ultrapassa um certo linear de 1,2 e o ângulo de contato entre as asperezas for grande o suficiente, você pode inclusive causar microcorte, que é típico, é um processo parecido com usinagem, tá, e por que que isso é importante, né, por que a dureza é tão importante e qual o efeito da temperatura nela? Então, aqui mostra-se um gráfico do limite de escoamento que tem relação direta com a dureza da superfície com a temperatura, então mostrando que a partir de uma certa temperatura, basicamente para aços da classe C, a partir de 300 graus Celsius ocorre um decréscimo acentuado no limite de escoamento e consequentemente na dureza desses materiais, então isso aqui tem implicações importantes para o desgaste como a gente viu pela equação de arco. Temos uma outra forma de desgastar, principalmente aços em matéria metálica que são mecanismos dominados por oxidação, oxidativos, então aqui tem um modelo novamente do Quinn, seria um dos pesquisadores mais importantes que desenvolveu esse modelo de desgaste, temos inicialmente dois corpos divisando um contra o outro e naquela temperatura flash que a gente comentou há o crescimento de um filme de ósseo, aqui seria um ósseo de ferro, no caso do aço, e esse filme de óxido vai crescer até atingir uma espessura crítica onde ele destaca para formar uma partícula de desgaste, o debrigo. E no caso do óxido essa espessura crítica está em torno de 1 a 3 micrometros, ou seja, significa que são partículas muito pequenas, enquanto que no desgaste metálico que a gente viu, o plástico que a gente viu anteriormente, as partículas são um pouco maiores, na ordem de 100 micrometros de dimensão típica, apesar de serem bem estreitas na forma de plaquitas. Geralmente, o crescimento desse filme de óxido é modelado por um crescimento parabólico, onde a espessura depende, ao quadrado, depende de uma constante de crescimento parabólico no verso do tempo, e essa constante depende da equação de Arrhenius, e aqui a temperatura entra de novo, é exponencial de Arrhenius, então a temperatura fortemente influencia esse crescimento desse filme de óxido, e percebam, nessa tabela aqui há uma comparação da oxidação estática de aços, e essa constante A aqui que determina o crescimento do filme, então na oxidação estática e comparando com a situação de deslizamento, essa constante pode ser até 10 ordens de magnitude maiores, então a oxidação é muito importante no desgaste, e é, novamente, fortemente influenciada pela temperatura através de uma relação exponencial. No mundo real, na verdade, os materiais são muito mais complexos, eles não são homogêneos, uniformes, você tem uma camada transformada tribologicamente, onde se mistura óxido e metal, tem uma região deformada plasticamente, isso aqui a gente está vendo um esquema da seção transversal de uma superfície que foi deslizada, até chegar no material não deformado, e temos evidências experimentais que é o resultado do nosso grupo aqui, que acabei esquecendo de comentar, mas é coordenado pelo professor Schellis Candian, aqui da... Então conseguimos ver em perfis, no friso de rodas, por exemplo, essa região plasticamente deformada que a técnica de microscopia lógica não foi possível detectar filmes óxidos, e aqui também conseguimos detectar essa camada branca que devido a transformações metalúrgicas no material que pode formar outras fases como a martensita nesses aços de classe C de rodas, certo? Então é aqui nessa região que ocorre o desgaste. Aqui já relacionando aí diretamente um mapa de temperatura obtida com modelos similares àquele apresentado com esses mecanismos de desgaste que acabamos de apresentar, então dependendo da pressão normalizada que basicamente aqui mostrado aqui é a pressão de contato dividido pela dureza e da velocidade normalizada que basicamente é o número de teclê aqui embaixo teremos então um perfil uma temperatura no contato as linhas contínuas aqui são a temperatura flash então vamos observar essas linhas contínuas e quando a temperatura é baixa aqui, né abaixo de 100 graus Celsius a temperatura flash nós temos um desgaste e se olharmos esse mapa da direita aqui seria o mapa de desgaste correspondente com os mecanismos e as taxas correspondentes essa região aqui da esquerda seria onde os mecanismos plásticos acontecem com mais abundância e a oxidação é simplesmente moderada então plástico em abundância moderado na oxidação e quando se ultrapassa uma certa região de transição com altas temperaturas flash o desgaste oxidativo passa a ser severo o óxido passa a ser muito mais importante e naquela região lá em cima é a região de travamento onde as cargas são muito elevadas que ultrapassa o limite do escoamento do material na superfície você tem plasticidade em abundância independente da velocidade que está sendo aplicada essa região colorida aqui é a região típica onde ocorre o contato de roda contra tribo então vamos em mais detalhes observar essa região e aqui tem alguns regimes de desgaste que ocorrem no contato roda-trilho que vai do moderado onde você tem mecanismos plásticos e oxidativos com baixos coeficientes de desgaste do severo onde já ocorre placidade em maior abundância e também algumas transformações metalúrgicas até o catastrófico onde as coeficientes de desgaste são muito mais elevados e realmente há uma correlação clara desses mapas de desgaste com os mecanismos que podem ser observados de acordo com a literatura aqui é um trabalho clássico do Bolton e Clayton da década de 80 e aí falamos disso tudo vamos abordar então a importância da temperatura no desgaste de rodas e trilhos ferroviários vamos unir esses conceitos então o aquecimento por atrito no caso das rodas e trilhos ferroviários ocorre devido ao próprio contato e o atrito além da temperatura ambiente radiação pode ser importante principalmente nos trilhos que causa aquecimento além óbvio na roda no contato da roda com a sapata de freio naqueles sistemas onde a frenagem ocorre exatamente sobre o passeio da roda então aqui nessa figura à direita mostra uma simulação numérica do aquecimento devido ao contato com a sapata de freio e o que essa temperatura alta pode causar dentre outras coisas essa lista não termina aqui mas basicamente ela vai reduzir a dureza como a gente já viu ela vai aliviar tensões residuais compressivas que são benéficas para evitar a propagação de trincas por fadiga de contato de enrolamento por exemplo e em casos extremos até gerar inversão de tensões que pode gerar fratura de rodas neste caso e também é dito que para rodas de aço classe C acima dos 300 graus Celsius passa a ocorrer com muito maior abundância o shell interno mecânico que é um defeito que ocorre nessas rodas então veja como a temperatura é importante além do desgaste para outros fatores e aqui eu trouxe talvez após um levantamento bibliográfico eu trouxe talvez o artigo mais citado mais importante que relaciona essa questão da temperatura com desgaste em rodas e também trilhos ferroviários então dos autores do Lewis e do Dwyer Joyce são um artigo muito importante da Universidade de Sheffield na Inglaterra o que eles fizeram ali foram ensaios de laboratório na configuração de twin disc ou duplo disco onde você tem dois discos um do material do trilho e o outro do material da roda que deslizam com velocidades de rotação diferentes provocando um escorregamento ou deslizamento no contato e utilizaram materiais de rodas e trilhos que tem a dureza que eu converti para Vickers em torno de 250 280 Vickers então eles usaram além fazerem os ensaios medirem desgaste modelaram a temperatura neste contato através de modelos bem bastante similares aqueles apresentados por mim na primeira parte e chegaram no seguinte resultado importante é aqui um gráfico da temperatura em função do deslizamento ou velocidade deslizamento ou escorregamento relativo e perceberam que a partir de uma certa temperatura flash ou temperatura média foi próximo nesse caso em torno de 250 graus Celsius ocorreu uma transição severa na taxa de desgaste que é essa curva aqui de baixo a taxa de desgaste aumentou muito então o que eles atribuíram é essa transição abrupta na região inicial temos basicamente oxidação embaixo escorregamento que acontece basicamente no contato do passeio da roda com o topo do trilho em seguida temos a região de delaminação onde os fenômenos plásticos já começam a acontecer e predominar mas ainda o desgaste é pequeno e aí quando se atinge uma temperatura crítica que vai variar de material para material e você ocorre essa transição para o regime severo ou catastrófico onde os fenômenos plásticos estão muito mais na mudança e aqui está mostrada a figura para o regime moderado onde você tem um destacamento de filme óxido essa aqui é uma microscopia eletrônica de varredura e aqui uma superfície muito mais rugosa devido a delaminação plástica devido ao desgaste catastrófico ou severo por elaminação então ficou mostrado esse talvez seja o trabalho mais importante a respeito desse assunto que a transição está intimamente ligada à temperatura que atinge a temperatura flash que atinge no contato da tri especialmente altos deslizamentos e o caso típico onde o escorregamento ou deslizamento é praticamente puro não temos tanto rolamento é no contato entre o friso da roda e o canto de boleto do trilho como mostrado aqui esses são resultados do nosso grupo de pesquisa mostrando a face desgastada de um friso que apresentou o efeito friso fino para a roda forjada e fundida da estrada de pé Vitória Minas então quando observamos em maior detalhe o microscópio eletrônico de varredura observamos aí dimensões grandes de defeitos bastante deformação plástica na superfície e corresponde àquele regime catastrófico uma vez que aqui a lubrificação também era precária e aqui um caso extremo que é essa cratera de quase 2 milímetros de diâmetro devido ao arrancamento de material destacamento de material pelo desgaste e através de deformação plástica a gente consegue identificar por essas linhas que na verdade dá para ver a olho nu são essas crateras escuras aqui na macrografia da esquina e por fim eu vou abordar rapidamente a pesquisa em andamento no grupo do Tricormat UFIS no momento a gente desenvolveu um projeto juntamente com a Vale na Cátedra de Roda Trilho sobre defeitos em rodas ferroviárias de aço classe C entre 2017 e 2020 do qual eu fui pesquisador de pós-doutorado nesse projeto e depois um novo projeto agora com a Cátedra de vagões denominado defeitos em rodas ferroviárias de aço microligados onde estamos estudando esses novos aços sendo implementados pela Vale e vamos fazer uma caracterização microestrutural dos defeitos nessas rodas através de análise metalográfica além de ensaio de desgaste por deslizamento que é o típico na região do friso e do campo de boleto do trilho e avaliaremos o efeito da temperatura e da pressão no contato tanto no atrito como no desgaste que é muito importante e tentaremos fazer uma correlação desses mecanismos com os que acontecem em rodas de campo uma vez que essa é uma lacuna muito forte na literatura ferroviária as informações que temos são muito limitadas para materiais vamos dizer poucos materiais para rodas e trilhos como vemos não temos informações específicas para esse tipo de material sendo utilizado para rodas e trilhos e também vamos comparar os resultados para rodas de classe C uma vez que saber se realmente existe uma diferença neste quesito aqui já um resultado uma fotografia de um trilho ele está bem oxidado aqui no caso mas um trilho desculpa um friso de roda desgastado mostrando realmente a deterioração dessa superfície e aqui um aparato experimental que usaremos para avaliar o desgaste que seria através do pino disco simulando um deslizamento puro neste caso o disco aqui é do material da roda e o pino é de material do trilho utilizado para a roda microligada e simultaneamente estamos acompanhando com uma câmera termográfica a evolução e distribuição de temperatura ao longo dessa superfície no ensaio de desgaste então aqui temos uma análise termográfica em ensaios que a gente realizou aqui com uma baixa velocidade de deslizamento de 0,1 ms por segundo então o que estamos vendo aqui é uma imagem termográfica foi feita em ângulo então tem um círculo perfeito do disco mas basicamente aqui nessa região em vermelho estamos vendo é a região do contato realmente onde as maiores temperaturas são observadas em torno de 30 graus Celsius o benefício do disco está aqui essa região mais amarelada em torno de 28 graus Celsius são muito maiores são maiores na verdade do que a temperatura ambiente em torno de 22 graus Celsius essa parte de baixo é simplesmente o suporte da máquina que também sofre um certo aquecimento aqui neste gráfico podemos comparar então a evolução temporal da temperatura nesses pontos essa linha vermelha é a temperatura ambiente a linha preta é a temperatura da superfície média do disco e no contato a temperatura um pouco maior então a ideia é mapear e entender como essa temperatura influencia de fato no desgaste e como extrapolar realmente para o contato uma vez que a gente não tem acesso direto ao contato são opacas ao infravermelho que é o que mede então a gente tem que extrapolar utilizando aqueles modelos é uma abordagem semi-empírica então a gente pode ter dados experimentais e extrapola para a região máxima do contato que geralmente é na borda de saída do contato isso aqui é um resultado da literatura para uso de técnicas termográficas para avaliar as temperaturas de contato mas aqui estamos avaliando a temperatura nominal apenas porque não temos resolução para medir as asperezas em tempo real então tem que se utilizar ainda o auxílio de modelos aqueles modelos analíticos amplamente utilizados ainda hoje e para concluir foi mostrado que é um desafio modelar e medir principalmente medir temperaturas no contato em diferentes escalas uma vez o que você está medindo qual a escala de temperatura espacial e temporal que está sendo de fato medido e modelado então isso é um desafio interpretar e bolar experimentos para fazer essa medição e analisar os dados e é muito importante isso porque como a gente viu naquele trabalho sobre setor ferroviário rodas e desgaste em rodas e trivos a temperatura é um fator chave que vai determinar se os mecanismos de desgaste a forma como o material está sendo removido da superfície vai ser moderado ou seja oxidativo ou severo ou seja por deformação plástica no contato rodatril então além disso foi demonstrado que os modelos resultados experimentais estão restritos ainda a ensaio de laboratório e ainda assim o banco de dados é escasso e depois ainda temos o desafio de tentar extrapolar isso para o caso real da ferrovia do contato rodatrilho então é um pouco do que a gente está tentando fazer na pesquisa ao começar a correlacionar se os mecanismos que estamos obtendo no laboratório realmente são aqueles observados na prática bem é isso obrigado novamente ao comitê organizador do simpósio de engenharia ferroviária pela oportunidade espero que tenham gostado da apresentação estou à disposição para quaisquer dúvidas que vocês tiverem muito obrigado novamente obrigado obrigado Natan obrigado excelente apresentação é um prazer ter você novamente aqui com a gente vamos passar aqui para as perguntas a primeira pergunta que nos chegou aqui do Domingos Minicute existe diferença significativa de desgaste em rodas forjadas e fundidas obrigado pela pergunta Domingos a gente nosso grupo não especificamente eu trabalhei com isso mas nosso grupo através do Leandro Almeida inclusive de Giro da Vale fez um mestrado nesse tema comparando o desgaste de rodas classe C e na verdade depende um pouco das condições que você está avaliando o desgaste a velocidade e pressão de contato então você pode ter uma inversão de comportamento em função desse tipo mas em algumas condições a fundida foi melhor e em outras condições a forjada foi melhor não teve a polêmica de velocidade de pressão agora podemos dizer através da análise metalográfica do comportamento dos mecanismos das rodas observadas em campo que espessuras de camadas deformadas foram similares então os mecanismos para uma mesma dureza os mecanismos de desgaste são similares o que leva a crer que as taxas de desgaste em campo sejam muito similares entendi legal obrigado vamos passar a próxima questão do Cláudio bom dia quais as condições de contornos mínimas necessárias para a formação de martensita na pista das rodas bem obrigado pela pergunta Cláudio bem para se formar a martensita primeiramente o material principalmente em nível de asperezas deve aquecer o suficiente para ser austenitizado ou seja ele passa de uma estrutura perlítica para austenita que seria estável em altas temperaturas isso acontece em temperaturas acima dos 723 graus Celsius em condições estáticas em condições dinâmicas você pode alterar um pouco essa temperatura mas é da mesma ordem de grandeza então primeiro você tem que aquecer e no resfriamento esse resfriamento tem que ser rápido o suficiente para que se forme a microstrutura martensita então não é todo o aquecimento que vai levar a formação de martensita ele precisa ter um resfriamento rápido então depende de toda a condição de contorno como por exemplo a temperatura do volume do material que vai extrair esse calor da superfície então são essas condições basicamente e aí vai estar relacionado intimamente com as propriedades da microstrutura do material e com as suas propriedades térmicas então isso seria um ponto a se levantar no desenvolvimento de materiais e seleção de materiais para rodas e trilhos no trabalho só pegando um gancho no trabalho que vocês desenvolveram lá do caderno de defeitos de rodas vocês conseguiram identificar a martensita nas pistas de rodas? sim uma das imagens que eu mostrei da camada branca da camada branca a gente estudou basicamente rodas aqui nós estudamos trilhos mas aquela camada branca foi encontrada em friso de roda e temos alguns exemplos na pista de rodas mas assim às vezes não é fácil encontrar porque a martensita é frágil às vezes ela destaca e se perde então quando chega para análise no laboratório você não tem a martensita mais apesar de pode ter sido formada então é um desafio até científico você conseguir detectar e saber as condições que ela está ocorrendo e às vezes ela é muito fina e você não consegue detectar por exemplo com microscópia ótica você tem que ir para técnicas como microscópia eletrônica para conseguir porque ela acaba sendo muito fina então o contato rodatrilho também pode ser um importante condutor de calor para formar esse resfriamento rápido aí realmente sem dúvida sem dúvida legal pode passar para a próxima pergunta do Thiago Viana gostaria que abordasse sobre os possíveis efeitos colaterais temperatura transformação de fase provenientes da patinação frenagem indesejada rastro do rodeiro entre roda e trilho é bem está relacionado com com desgaste de alguma forma deslizamento indesejado da roda no trilho então você tem uma alta carga principalmente em ferrovias heavy roll para transporte de carga pesada se você tem um deslizamento indesejado ali dependendo das condições aqueles critérios para a formação de martensita você vai formar primeiramente um calo de roda na roda e se as condições de aquecimento e resfriamento forem tais que permitam a formação da martensita ela pode destacar no futuro gerando um defeito conhecido como spalling então novamente além das propriedades mecânicas como dureza por exemplo como é feito a frenagem é muito importante mas as propriedades térmicas do material e da mistura são muito importantes para geração e controle desses defeitos e é interessante esse ponto que você comentou sobre o spalling que às vezes há uma certa confusão spalling e uma das diferenções que a gente vê na literatura é exatamente a origem a formação se ele vem por um problema de por exemplo indesejado efeito colateral como frenagem ou se for um problema de fadiga fundamentalmente isso na verdade é difícil detectar em laboratório porque muitas vezes aquela evidência inicial se perdeu ao longo da operação você formou uma ela destacou e a partir daquele spalling aquele defeito pontual que foi gerado cresceram trincas de fadiga de contato de enrolamento e se inclusive pode ter ocorrido ou se distribuído ao longo de toda circunferência da roda o início foi o spalling mas o defeito que se evoluiu a partir daí foi o shelling por exemplo então é difícil até detectar realmente qual a causa inicial porque a aparência final é muito parecida entendi obrigado vamos lá para a próxima pergunta é do Newton de Freitas rodas maiores primeira vida teria mais chances de formação de martensita devido a maior massa metálica ou ao contrário tudo depende da temperatura se você tem uma massa maior você vai ter uma inércia térmica maior tanto para aquecer quanto para resfriar então depende depende se ele está na fase de aquecimento ou de resfriamento mas você tem de toda forma você tem uma inércia térmica maior se ele já está quente se a roda já está toda quente ela vai ter uma tendência menor de formar martensita ao passo se ela está fria no início da operação a tendência de formar martensita para rodas novas com a inércia térmica maior é maior porque ela está mais fria então você consegue resfriar conduz mais rápido isso legal a próxima questão que não chegou foi do Leandro Prats como correlacionar os efeitos de temperatura dos materiais de rodas com o diagrama shake down bem isso aí obrigado pela pergunta Leandro a gente está sempre trabalhando junto nos projetos é uma coisa que eu sinto muita falta da literatura eu consideraria uma lacuna forte na literatura porque a temperatura ela influencia de forma marcada como a gente já viu a dureza ou limite de escoamento que é um dos parâmetros do diagrama de shake down em geral os modelos não consideram realmente esses diagramas são levantados com simulações numéricas são modelos bem complicados de deformação cíclica plástica dos materiais e não em geral não consideram o efeito da temperatura e além disso a temperatura uma coisa que é pouquíssimo abordado ela influencia também o módulo de elasticidade do material e esse módulo da cidade ou rigidez vai determinar por exemplo o tamanho da área de contato então são coisas todas interligadas de forma não trivial e como ela afeta se você olhar só o diagrama shake down que eu não mostrei aqui mas você vai ter basicamente uma redução da dureza do material se você olhar só o diagrama do jeito que está mas a temperatura também pode influenciar o atrito de diversas formas por exemplo formando óxidos você muda o atrito então a relação com a maior parte das coisas em tribologia deve ser analisada caso a caso sistema a sistema porque ela a temperatura pode influenciar as várias variáveis do diagrama de forma simultânea a formação do óxido ela muda a cor da roda dá para ver óleo nu depende da temperatura visualmente você vê que a roda oxida você deixa parada no tempo naquele óxido pequenininho você não consegue ver você está falando da ferrugem mesmo o óxido você está falando é a ferrugem mesmo ferrugem mesmo mas se a temperatura de formação desse óxido for alta o suficiente você pode mudar de cor que é o caso por exemplo em alguns casos de roda você tem uma frenagem indesejada um travamento de roda você pode aquecer tanto que ela vai ficar azulada azulada mas a temperatura para acontecer isso já é bem mais elevada eu chutaria eu não sei se o número exato mas em torno acima de 500 graus Celsius com certeza mas acontece infelizmente definitivamente não deve ser uma coisa boa agora a oxidação como a gente viu ela é muito importante ao longo do deslizamento o filme óxido cresce ali com uma taxa assim que pode chegar a 10 ordens de grandeza maior do que no oxidação estática então realmente é um fenômeno muito importante já foi medido e relatado várias vezes na literatura ótimo vamos lá próxima questão por favor existem equipamentos de IND ensaios não destrutivos comercialmente disponíveis para avaliação da inversão de tensão em rodas montadas obrigado a inversão de tensão desculpa não pode falar desculpa não o que eu posso responder é que eu não sei minha área é mais essa parte de ensaios de desgaste por definição são destrutivos realmente eu não sei se alguém pudesse colaborar aí seria importante eu particularmente na Unicamp a gente já desenvolveu algum trabalho algum tempo atrás e acabamos de registrar uma patente com uma técnica de ultrassom para registrar exatamente essa inversão de tensões um trabalho que a gente realizou lá há uns 20 anos atrás mais ou menos a gente conseguiu aquecer a roda é uma roda fornecida por um fornecedor a gente aqueceu ela em laboratório e conseguimos medir antes e depois e conseguimos verificar essa inversão de tensão que antigamente era de compressão originalmente pelo processo de fabricação e conseguimos medir ela invertendo para tração depois de uma simulação de frenagem muito severa isso fizemos em escala um para um foi muito interessante então ao Carlos ao Cláudio e desculpa a gente podemos conversar e mostrar essa pesquisa que foi realizada já há um tempinho já acho que é bem interessante mas ainda infelizmente ainda não está comercialmente disponível mas há a possibilidade de a gente investir nisso e tornar vamos lá Felipe Mendes você entende que o formato da roda e do trilho pode influenciar mais do que a dureza e na oxidação no desgaste? seja bem obrigado pela pergunta Felipe a geometria é um fator importante como a gente viu a geometria a macrogeometria e ela é importante naquela parcela de temperatura que é o aumento nominal só que se a velocidade for alta ou suficiência ou for velocidades altas de deslizamento que acontece entre o frizz e o canto do tolo no trilho na verdade em geral a temperatura flash vai ser mais importante vai ser a parcela mais importante e que não depende muito da macrogeometria ela depende da microgeometria ou seja da robosidade da superfície então para altas velocidades a parcela não teria tanta importância a geometria e a dureza teria mais importância no fenômeno de desgaste agora se a velocidade for menor então essas parcelas vamos dizer 0,1 m por segundo algo desse tipo a parcela da temperatura nominal vai ser basicamente para aços próximo a parcela de aumento de temperatura flash aquela temperatura instantânea então neste caso aí sim a macrogeometria vai influenciar no fenômeno oxidativo na superfície de forma mais marcada para baixas velocidades é o que a gente vê também é que o formato do perfil da roda se é um disco em S do perfil digo do disco em S ou se é parabólico o desenvolvimento dele também é pautado pela condução do calor ali não só a condução mas toda a transferência de calor ali existente também é pautado nisso então de certa forma temos aí um campo para responder teremos mais uma nova pergunta ou nós estamos no tempo aqui eu acho que essa foi a última pergunta que já estamos Natan novamente obrigado foi um prazer ter você aqui é um prazer estar contigo na UFIS e dividir essa linha de pesquisa que estamos trabalhando juntos aí e com certeza você juntando-se a nós nesse simpósio ferroviário foi de grande contribuição muito obrigado e até a próxima obrigado professor Guilherme e a toda comissão organizadora do evento parabéns pelo evento agradeço imensamente a oportunidade de apresentar esse nosso estudo até a próxima